Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Sousologia Antes Que Acabe. Eu sou o Thiago Siegel e hoje voltamos com o quadro Pequenos Grandes Textos da História da Humanidade. Já gravamos um vídeo sobre Platão, vou deixar aqui no card. Já gravamos um vídeo também sobre o Manuel Kant, vou deixar aqui no card. E hoje trago pra vocês Benjamin Constante e o texto sobre a liberdade dos antigos comparado à liberdade dos modernos. Bom, vamos lá. Primeiro, qual é a ideia desse quadro? É trazer pra cá textos que são curtos e fáceis de ler, mas são repletos de um conteúdo histórico gigantesco. E nada melhor do que esse texto. Mas antes de ir ao texto, vamos falar um pouquinho sobre quem é o autor. Benjamin Constante é um político francês, de origem suíça, que vivenciou todo o período pós-Revolução Francesa. Viveu todo o período que marcava a crise dos regimes monárquicos na Europa e o nascimento de um novo modelo de sociedade, de um novo modelo de economia, de um novo modelo de política, que seria basicamente a democracia liberal burguesa. Bom, nesse sentido ele escreve um dos textos que pode ser considerado um clássico do pensamento liberal, sobretudo do pensamento liberal que vai fazer a ligação entre a liberdade política com a liberdade econômica. E que texto é esse? O texto intitulado Sobre a Liberdade dos Antigos Comparado à Liberdade dos Modernos. Bom, sem mais delongas, vamos ao texto. O texto inicia, é claro, com o autor comparando quem são os antigos e quem são os modernos. Os antigos é uma referência aos povos que hoje a gente chama de povos clássicos, como, por exemplo, a Grécia Clássica, a Roma Clássica, o Antigo Egito. E os modernos, é claro, são os povos que vêm após a Revolução Francesa, de maneira especial os franceses e, sobretudo, os americanos, os norte-americanos, que nesse contexto eram muito admirados como um dos criadores da democracia moderna, por assim dizer. Logo depois, o autor vai trabalhar como era a liberdade dos antigos. E, nesse sentido, o Constante chama a atenção dizer que os antigos tinham uma liberdade mais voltada à vida pública, mais voltada à vida fora de casa, a participar das decisões públicas, a participar nas assembleias. Tomamos como referência a democracia em Atenas e também a democracia em Esparta, onde o cidadão livre podia ir até Ágora, expressar as suas opiniões, votar publicamente e debater os grandes temas. Era, então, uma liberdade pública. Todavia, esse mesmo cidadão dentro da sua casa precisava seguir as regras que haviam sido estabelecidas. Ou seja, havia uma liberdade em uma vida pública, mas a vida doméstica era regrada por regras sociais, digamos assim, maiores. Pois bem, esse tipo de liberdade, Constante também nos adverte que funcionava num contexto social bem específico, de estados frágeis, poucos populosos, que permitiam, então, que as pessoas fossem à praça deliberar sobre os seus assuntos. Pois bem, essa sociedade não existe mais. E aí que entra a liberdade dos modernos, pregando uma certa inversão. Os modernos não podem mais ir para a praça pública debater os grandes temas políticos importantes. Então, a liberdade dos modernos, ela não se dá mais na praça pública, ela não se dá mais no debate público, porque para isso nós escolhemos representantes. E aí entra a democracia representativa. No entanto, a nossa liberdade, segundo Constante, se dá na esfera privada da vida. Dentro de casa, hoje a gente pode deliberar sobre as nossas roupas, trazendo para o mundo contemporâneo, sobre as nossas músicas, sobre a nossa alimentação, sobre os livros que vamos ler, sobre as ideias que vamos defender. Ou seja, é uma inversão. Para os antigos, a liberdade era pública. Para os modernos ou contemporâneos, a liberdade se dá mais no campo do ambiente privado e no ambiente político se trata de uma representação. A democracia representativa como sistema político que se encaixa na sociedade moderna. Pelo menos era dessa forma que pensava Benjamin Constante, criticando, inclusive, autores que também podemos chamar de clássicos do pensamento ocidental, como Jean-Jacques Rousseau, que pregava a volta de uma liberdade dos antigos. Pois bem, mas o texto não é só isso. Constante adverte que a liberdade dos antigos não funciona mais para os modernos devido às mudanças sociais. A sociedade não permite mais que as pessoas vão à praça pública debater os temas importantes. A questão da segurança doméstica não é mais um desafio. Inclusive, a guerra, que era algo presente nos povos antigos e lucrativo nos povos antigos, hoje já não é mais desse jeito. Ou pelo menos, Constante pensava dessa forma. Por isso, a liberdade precisava ter outras dimensões. E nesse ponto, ele faz uma das primeiras uniões entre o pensamento liberal econômico com a liberdade política. Constante adverte que a liberdade de comércio, a liberdade de trocar riquezas, de ganhar o seu dinheiro, de gastar o seu dinheiro com o bem-entender, é um dos fundamentos de toda a liberdade, inclusive da liberdade política. Porque, segundo o autor, a questão do dinheiro é uma das piores formas de depotismo. Outra palavra difícil. Vamos voltar. Porque, segundo o autor, o dinheiro é uma das piores formas de depotismo. Aqueles que têm muito dinheiro podem facilmente escravizar e se impor sobre aqueles que têm pouco dinheiro. Por isso, a liberdade de conquistar o seu próprio dinheiro é fundamental para você conquistar a liberdade política. E, nesse caso, Constante vai além ao afirmar que a liberdade política é caminho fundamental para todas as outras formas de liberdade e, principalmente, para adquirir uma vida de felicidade. Pois bem, o texto do Benjamin Constante é um texto, embora de 1818, super atual. Fala muito sobre as origens do pensamento liberal e da relação do pensamento liberal com a economia, que vai dar origem ao liberalismo econômico. Embora essa temática apareça um pouco antes em textos como o do Adam Smith, por exemplo. Agora, é super importante relacionar que o pensamento do Benjamin Constante está dentro daquilo que nós chamamos de liberalismo clássico, que vai se opor, em vários aspectos, ao liberalismo que nós temos hoje, chamado por muitos de neoliberalismo ou, por alguns, um termo que eu gosto ainda mais, de ultraliberalismo. Pois bem, espero que esse vídeo sirva como um convite para você ler o texto original. Tem muito mais coisas naquele texto que não dão para aparecer aqui por uma questão de tempo, de formato de mídia, mas a gente pode discutir nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, gosta desse texto, deixe nos comentários para a gente poder debater. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante para a gente. No mais, forte abraço a todos e valeu!